Olá, muito boa noite para você que volta a acompanhar a nossa transmissão, a transmissão aqui do Portal do Jota. Nós já vamos transmitindo para você aqui a informação do assassinato, a morte do jovem de 24 anos, o Joab, que foi morto agora no final da tarde desta quarta-feira aqui no município de Itacoatiara. Nós vamos mostrar as imagens para você aqui, conforme der para mostrar, o nome ali, o corpo do jovem já está na pedra do necrotério. Ele foi alvejado no abdômen com pelo menos dois disparos de arma de fogo e agora a gente vai trazendo as informações ao vivo para você aqui através do Portal do Jota. Gente, olha só, nós registramos essa matéria logo cedo, nós temos uma imagem aqui que aparece o Joab ainda, gente, aí no momento em que ele foi socorrido, tá? Ele foi trazido às pressas para o Hospital José Mendes. No entanto, ele não resistiu aos graves ferimentos e acabou morrendo, tá? O corpo do jovem Joab segue aqui na pedra do necrotério do José Mendes. Para quem está comigo, pode compartilhar a nossa transmissão. A movimentação aqui em frente ao necrotério do José Mendes é intensa. Familiares desesperados, nós acabamos recebendo aí de uma pessoa que acabou pegando o celular, né? Guardando o celular do Joab. No momento em que essa pessoa guardou o celular do Joab, entrou em contato aqui com o Portal do Jota, nós acabamos entregando aqui para a família. Olha só, chegam agora outros familiares de Joab aqui, ó. O Joab foi alvejado a tiro, gente, ali no São Cristóvão, na rua Travessa da Cacaia. E ele saiu correndo pela Uru Curituba. No momento em que ele sai correndo pela rua Uru Curituba, ele acabou caindo lá próximo à rua Parintins, tá bom? Eu tenho imagens que eu vou trazer aqui para vocês do Joab, tá? A gente está trabalhando aqui uma imagem para colocar, para você acompanhar uma imagem do Joab aqui. No momento em que socorreram, a gente está trabalhando essa imagem porque trata-se de uma imagem forte, tá? No momento em que socorreram o Joab e ele o trouxeram para o Hospital José Mendes. Mas, para quem está comigo, vai compartilhando e dá o like nessa live porque a gente vai trazer aqui informações sobre esse homicídio, né? Esse assassinato que aconteceu no final da tarde de hoje aqui no município de Itacoatiara. É mais um crime para o município de Itacoatiara. Ele foi alvejado a tiros e ele acabou sendo socorrido por populares que passavam no local, mas ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu exatamente aqui no momento em que ele estava na sala de reanimação. Nós chegamos aqui no José Mendes. A gente acabou registrando aqui no José Mendes o momento em que os familiares chegavam aqui à frente desesperados. Eu estou com um vídeo aqui que a gente não pode divulgar aqui, mas eu vou tentar aqui dar uma aproximada nessa imagem para mostrar para você exatamente o momento em que isso ocorreu, mas a gente vai tentar printar a imagem para mostrar o vídeo para você, tá bom? No momento aqui em que alvejaram ele a tiros. Dois tiros acabaram pegando no abdome de Joabe. Ele foi trazido para o José Mendes. Essa imagem aqui está boa para a gente printar. A gente vai já trazer aqui os relatos para vocês dessa informação, tá? A quem está comigo na nossa transmissão, muito boa noite. Eu peço que possa compartilhar o trabalho aqui do portal do Jota. Deixa eu só me ajeitar aqui para a gente colocar a imagem na tela para você acompanhar. Enquanto você vai compartilhando, a gente vai trazendo aqui atualizações. Nós viemos agora há pouco para trazer o nome dele. Nós acabamos pegando o nome dessa vítima de tiros que trata-se do Joabe e participamos aqui para você na nossa live anterior exatamente o nome do rapaz que foi alvejado, que até então ninguém sabia, ninguém queria passar a informação, nem mesmo os familiares desejavam passar aqui a informação sobre o nome dessa vítima de arma de fogo. E agora a gente vai aqui mostrar para você. Eu vou mostrar agora para você aqui a foto do Joabe. Olha só, esse aqui é o Joabe, tá? Esse aqui é o print de um vídeo que nós temos. Infelizmente a gente não pode estar divulgando o vídeo, mas a gente divulga aqui a foto. Deixa eu tentar aqui focar em uma maneira que dê para você acompanhar aqui, porque está bem iluminada aqui o nosso vídeo, essa fotografia. Olha só, está aí na tela para você a foto de Joabe. Joabe não resistiu aos graves ferimentos, a bala, ferimentos a tiros aí no momento em que ele foi alvejado no bairro de São Cristóvão e acabou perdendo a sua vida. Olha só, a imagem do Joabe está na tela para você acompanhar. Ele estava com uma camisa preta listrada e ele foi alvejado a tiros ali no bairro de São Cristóvão. No momento em que dois homens se aproximam, pistoleiros se aproximaram de Joabe e desferiram cinco tiros em direção a ele. E ele acabou sendo socorrido por populares que passavam pelo local. Foi trazido às pressas. Nós acompanhamos aqui o momento em que... O momento em que Joabe acabou sendo socorrido e trazido aqui para o José Mendes. No entanto, a equipe médica fez de tudo para tentar salvar a vida desse jovem. Mas foi realmente... Foi inevitável. A morte de Joabe foi inevitável, tá? Eu tenho imagens do momento em que socorreram ele. São imagens realmente fortes. São imagens realmente muito fortes. Tá bom? E a gente vai aqui mostrando para você todas essas informações. O corpo de Joabe segue aqui na pedra do necrotério do Hospital José Mendes. Você que acompanhou a nossa live anterior, nós chegamos no local, conversamos com pessoas ali, informaram que ele estaria bandeirando, fazendo ali bandeirada de candidato, mas essa versão aí foi desmentida por uma pessoa que estava próximo e disse que não, que ele não estava bandeirando, ele estava ali na região, né? Ou fazendo alguma coisa ali próximo. E acabaram alvejando esse rapaz, tá? Um rapaz de 24 anos de idade, tá? Os familiares chegaram aqui no hospital, eu conversei com a família, eu entreguei o aparelho celular para a família. Esse celular aí, uma pessoa que guardou esse aparelho celular, ligou para o Portal do Jota, queria entregar o celular para a família, mas não sabiam como, né? E o Portal do Jota acabou fazendo aí essa mediação e eu acabei entregando o celular aí para a família. Para quem está comigo aí, ó, o Joabe, de 24 anos de idade, foi assassinado, foi morto a tiros no bairro de São Cristóvão, aqui no município de Itacoatiara, na região ali da rua, nas proximidades da rua Parintins, com a rua ali, Travessa da Cacaia, tá? A gente vai relatando para você aqui esses fatos e você pode compartilhar e deixar também o comentário. Daqui a pouco eu vou ler os comentários das pessoas que estão aí participando aqui do Portal do Jota. A polícia civil, um boletim de ocorrência, gente, foi registrado na delegacia de polícia e agora a polícia civil segue investigando mais um crime, tá? Aqui, a gente vai mostrar ali, porque o corpo de Joabe está aqui na pedra do necrotério. Nós vamos aqui tentar mostrar, né? Conforme a gente pode, a gente vai mostrando aqui o corpo, o corpo de Joabe está na pedra do necrotério aqui do Hospital José Mendes. Isso, meu colega, me ajude aí, é isso aí. E agora a gente vai trazendo as informações para vocês ao vivo, tá? Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Põe no grupo, Jota. A gente vai disponibilizar depois o vídeo. O vídeo, ele é realmente forte. A gente tem um vídeo do momento em que alguém ainda levanta a camisa do Joabe e aparecem duas perfurações na parte do abdômen de Joabe. No momento em que tentam socorrer ali, eles conseguiram, na verdade, ou trouxeram um mototaxista aqui para o Hospital José Mendes. No entanto, apesar de todo o esforço da equipe médica aqui do José Mendes, o Joabe não resistiu, tá? Não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Valdemar Leite, obrigado pela audiência. Ligado aqui em Goiás. Obrigado, Roberto Teixeira, pela audiência. Compartilha a nossa live. Bota o vídeo no grupo. Eu vou sim, Max. Vamos colocar o grupo daqui a pouquinho, o vídeo no grupo, mas não deixem de compartilhar e de curtir aí a nossa transmissão, tá? Não deixem de comentar e de compartilhar aí o trabalho do Portal do Jota. A gente disponibiliza material exclusivo para os nossos seguidores, para você que acompanha aí a nossa transmissão. Só recebe material exclusivo quem dá o like na live e quem compartilha também, tá? Uma movimentação aqui de alguns familiares ainda, em frente ao Hospital José Mendes. É o que a gente acompanha, possivelmente, amigo. E aí, meu irmão? Olha só. A movimentação é essa intensa, sempre intensa aqui em frente ao José Mendes. A gente vai aqui trazendo esses relatos e essas informações para vocês. Tem uma foto que aparece ele ainda ao chão, que eu vou mostrar agora para você, no momento do acontecido. Essa foto aqui, ela é uma foto que dá para a gente mostrar, tá? Eu tenho uma imagem aqui, inclusive, eu já disponibilizei essa imagem lá no grupo do Portal do Jota. É uma imagem que não é forte. Eles estão socorrendo ali, o jovem, né? Dá para ter aí uma noção do local onde aconteceu. E no momento em que as pessoas acabaram o socorrendo, tá? Cadê? Deixa eu só encontrar aqui onde é que está. Eu vou procurar aqui, que eu acabei salvando essa imagem. Já, já achei. Já achei aqui, eu vou estar mostrando para você agora. Olha só o que encontraram no local, uma cápsula. Na verdade, um projétil aqui da arma que usaram para alvejar o Joab. Isso aqui é um projétil da arma que usaram para alvejar o Joab. Eu estou mostrando para você aqui com exclusividade, através do Portal do Joab. Eu tenho essa imagem do projétil, da arma de fogo que utilizaram para executar, né? Até então, seria uma tentativa de homicídio. E daqui a pouco a gente recebeu a notícia aqui do falecimento de Joab, tá? Olha só, agora eu vou trazendo aqui para você a imagem. É essa que socorreram ali o rapaz, ó. Ele estava ao chão no momento em que o socorreram, ó. Ele estava com uma camisa preta, um boné preto, uma bermuda preta, ou uma calça comprida preta. Acho que é bermuda. No momento em que acontece essa tentativa, até então tentativa de homicídio, ele foi trazido posteriormente a esse fato para... Não, é foto. Pero... Só um pouquinho. Esse aqui foi... Olha só, esse aqui foi o momento exatamente após o acontecido. Esse aqui foi uma imagem após o acontecido. Aqui, olha só, aqui ele aparentemente, gente, ele estava aqui consciente, né? Olha só, aparece ele ao chão. A gente vê que ele estava consciente, né? Nessa imagem aqui, ó. A gente vê que ele estava consciente. Deixa eu ver se dá para a gente aproximar e tirar o branco aqui. Aí, ó. Dá para ver que ele estava consciente. No momento em que socorriam esse rapaz ali ao chão, ó. Estava segurando ao chão, estava aparentemente bem. Mas ele tinha sido acabado de ser alvejado aí. Ele correu alguns metros e acabou caindo. No momento em que a população, aqui, ó. No momento em que a população tenta socorrê-lo, ó. Isso aqui é no local onde aconteceu. Dá para você ver que isso aqui é no local onde aconteceu tudo. Para quem está comigo, pode curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão. Agora eu trago para vocês imagens. Agora eu trago para vocês imagens dele. Eu estou aqui recebendo outras informações, gente. No WhatsApp, eu vou já atualizar vocês, tá? Mas o rapaz ali foi a óbito, tá? O Joab não resistiu aos graves ferimentos de atiro e acabou indo a óbito, tá? A gente não vai mostrar aqui a imagem da família, mas a família acaba chegando aqui. A esposa de Joab, ela está grávida, tá, gente? A esposa desse rapaz que faleceu aí, que foi morto, foi assassinado. Ela está grávida e ela acaba chegando aqui pelo hospital José Mendes. Vários familiares chegam aqui, ó. Preservaram aqui a imagem dela. Mas eu vou mostrar aqui, ó, mais uma vez para você a imagem do Joab. Está aqui a foto do Joab. Essa aqui é a foto do rapaz que foi assassinado, tá? Bom, ela já vai saindo aqui novamente, a esposa do Joab está grávida. Olha os familiares aqui, arrasados e abalados. Estão aqui pela frente do hospital José Mendes. Vamos apurando aqui todas as informações e trazendo para você ao vivo, através do Portal do Jota. Mais uma vez, está na tela a foto para você acompanhar. Esse rapaz aqui de 24 anos de idade, por nome Joab, nós não temos ainda o sobrenome dele. A gente vai relatando aqui as informações ao vivo para você, tá? A gente vai disponibilizar todas as imagens aqui que for, que der para a gente divulgar, né? Através do Portal do Jota. Olha só. Nós temos aqui, gente, também, um projétil aí da arma de fogo que foi utilizada. Esse projétil, aparentemente, gente, pelo que a gente tem aqui, esse projétil, aparentemente, ele não foi deflagrado, né? Ele está quase que intacto. A gente está ao vivo aqui no Portal do Jota, gente? Eu vou pedindo que você compartilhe e deixe o like na nossa transmissão. Estou trazendo para você a informação sobre um assassinato que aconteceu, até então tido como uma tentativa de homicídio. Agora a gente registra já um assassinato. Está aqui a cápsula, na verdade, o projétil de uma munição, né? Está aqui um projétil de uma munição, aparentemente, aqui, intacto. E essa munição foi a munição utilizada para assassinar o jovem de 24 anos de idade, que é o Joab, tá? E foi tudo no bairro São Cristóvão, que aconteceu na rua... Ele foi alvejado na esquina da rua da Travessa da Cacaia, com a Urucurituba, e ele correu até a esquina da rua Parintins. Foi onde ele caiu. Ele caiu na esquina da rua Parintins e foi socorrido ali por populares. A quem me acompanha aí, ó... Aconteceu essa situação agora, no dia de hoje, tá bom? Por volta de 16 horas, mais ou menos 16 horas e 20 minutos. Foi quando tudo aconteceu, desse dia 26 de outubro de 2022. Uma quarta-feira, né? No final da tarde, foi o momento em que aconteceu esse atentado contra esse jovem que acabou sendo trazido com vida para o Hospital José Mendes. No entanto, no início da noite, ele acabou não resistindo aos graves ferimentos e indo a óbito, morrendo aqui no Hospital José Mendes. Ele estava na sala de reanimação, quando os policiais militares adentraram ao José Mendes, o encontraram na sala de... Gabigol? Na sala de reanimação. As informações que a gente tem aqui... Segura aí daqui rapidinho. Acho que não vai aguentar a bateria, não. Segura aí. Segura aí. Segura aqui. Vou já voltar a falar com vocês, pessoal. Vou só apurar uma informação rapidão. Tchau. Bom, gente Vou atualizar as informações pra vocês aqui, gente Aconteceu um assassinato Faça aí um pouquinho, pessoal, sair Por volta de 4h20 da tarde de hoje Um jovem foi alvejado a tiras As informações dão conta aqui Uma movimentação aqui de familiares de Joab As informações dão conta aqui Por volta de 4h20 no bairro de São Cristóvão Nas proximidades da rua Travessa da Cacaia Com a rua Urucurituba Porque tá puxando Porque tá puxando aqui Tem que segurar bem aí É bem aí, segura bem aí Se puxar ele sai Bom, como eu falava pra vocês Nas proximidades ali da rua Urucurituba Na esquina da rua Urucurituba Com a Travessa da Cacaia Um jovem foi alvejado a tiros E foi trazido às pressas Pelo mototaxista Aqui pro Hospital José Mendes Ele foi pra sala de reanimação Nós viemos aqui Registramos a ocorrência Fizemos a matéria aqui Através do Portal do Jota No entanto, ele não resistiu Aos graves ferimentos e morreu, tá? O corpo de Joab Está ali Na pedra Do necrotério Aqui do Hospital José Mendes A quem acompanha aqui O Portal do Jota Nós seguimos ao vivo Trazendo as informações pra vocês Eita que ficou biruta aí, né? Peraí, 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 peraí Peraí, deixa eu ajeitar aí Solta Não pega nem de novo Isso Não precisa ter pegado nem de novo Só faz segurar bem aqui, ó Aí, não puxa Isso Aí Gente, e o corpo segue aqui No José Mendes Como eu dizia pra vocês Aqui no necrotério do José Mendes A polícia civil Segue investigando Mais um caso de assassinato Aqui no município de Itacoatiara Cabe à polícia civil Investigar todo esse acontecido Uma vez que Seria uma tentativa de homicídio E agora O Joab não resistiu E acabou morrendo A polícia vai seguir investigando As causas, né? Desse assassinato As possíveis motivações Para este crime É com a polícia civil A partir de agora A gente traz os relatos E as informações Para vocês ao vivo Através do Portal do Jota O Portal do Jota Sempre trabalha com a verdade A gente traz aqui A notícia sempre em sua mão Ninguém antecipa a morte de ninguém Tá? No Portal do Jota O Portal do Jota A gente apura as informações E traz com seriedade E com responsabilidade Os nossos seguidores Tá? Nós trabalhamos ali Junto à ocorrência Como tentativa de homicídio Tiros ali Um jovem que foi alvejado E agora Constatando a morte Nós voltamos aqui Para o hospital Nós voltamos Fizemos outra live Para identificá-lo E agora A terceira live Sobre este caso Que é relatando realmente A morte O óbito De Joab Que foi alvejado Com dois tiros no abdômen E o outro na coxa A todos que acompanham aí O Portal do Jota Eu trabalho com parcerias Com a Óticas Pop Que vai inaugurar amanhã Tenho parceria também Da Drogaria 24 Horas Drogarias Popular Leia Baratão dos Remédios Postos Ferreira Arlesson Plus Universo da Construção Alfa Refrigeração Eu tenho parceria também De Universo da Construção E também aí O nosso parceiro Que é Central DPVAT E também Como eu diria para vocês Urbano Norte Transporte Por aplicativo E Tutipane Panificadora Tutipane Muito obrigado A gente volta a qualquer momento De qualquer ponto Da cidade de Itacoatiara O Portal do Jota Levando sempre a notícia Em sua mão Tchau, tchau